Eles vão fazer todo mundo cantar, pular e vibrar na avenida! Belmarx, Cláudia Leite, Xenia Folia, Igor Canário, O Polêmico, Tiago Aquino, Bicirico, Edson Gomes, Olodum, Léo Santana E tem mais gente que vem fazer a folia! Jovem Dets, Lacúria, Dairone, Audácia Pura, Dibalada, Márcia Porto, Paulo Bindar, Donho de Honorina, Lipudo Reggae, Rafa e Pipo, Djalma Ferreira Olha quem também vem fazer a alegria! Luiz Caldas, Jerônimo, Jau, Escandurras, Marizélia, Companhia do Pagode, Babá do Novo, Duval Leles, Papazone, Negra Cor! Jorge de Angélica, Os Clones, todo mundo vem e eles também! Lincoln, Filhos de Jorge, Clecinha, El-Chan, Quixadeira da Matinha, Pagode do Segredo, Solange Almeida, Prison Star, Silvano Salles, Parangolé E tem atração internacional no palco Reg Vibes, Andrew Toshi! Tem alguém cansado aí? Para os inimigos do fim tem a ferda micareta na própria micareta! Na segunda, dia 24, tem arrastão com o Tiago Aquino, às 10 da manhã! Micareta de Feira, todo mundo vem! De 20 a 23, op, 24 de abril! Prefeitura de Feira, a gente faz mais pra você!